Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Glyph, por favor, uma música para começar esse episódio especial aqui no Ceará, direto Fortaleza, direto de... Beat Park! Vamos lá! Grande canto internacional, canto espanhol, italiano e outros forrós. Eu sou um artista preparado. Ah, não é só inglês, italiano, espanhol? É, tá bem, canto internacional. Habla espanhol? Espanhol, porque passei esse coração, para o meu irmão não é pra ver. Italiano, tá bem? Italiano, italiano. Oi, momento, seu frate, Tony. Oi, momento, eu frate, noi. E vende, está aqui, ele, Tony. Tacas neles, peste, boi, chai, homem, beirei. Puta... Francês. Francês, eu vou estudar. Ah, não, isso aí não. Japonês também não. Eu só canto essas plataformas que é conhecida, que o pessoal curte. Que é? Japonês, ninguém. Que é espanhol... É, espanhol. É, espanhol. Italiano e inglês. Inglês, inglês. Não tem que sair. Não tem que sair, não tem que sair, não tem que sair. E, enfim, meu presente, você trouxe meu presente. É uma cueca. Essa cueca... Uma cueca usada ou não? É, é usada. Ah, não. Vai estar lavada. Ela lavou? Rapaz, ela está com um ponte que foi lavada. Olha essa cueca. Dá para tu pegar dentro de escala de a mão. Não, em cima da jujuba. Jujuba, cara. Olha a cueca, velho. Toda detonada aqui. Isso. Você usou essa cueca, velho? Está com três meses que foi lavada. Três vezes? Três meses. Três meses? É. Então, toma aqui, Fabi. Ah, é gratuito. Mega. Olha o dojo que ela está. Ô, Fabi. O cara deu de mão. Já pegou coisa pior do que isso aí na mão, hein? Ah, Fabi. O cara deu de coração, velho. É, o cara deu de coração. Era cantado. É mesmo? Desde criança. É, eu só agarro nas bandas. Os caras não me dão a oportunidade. Sabe como é que é, né? Mas por quê? Porque o pessoal fala o quê? Porque não botava fé em mim. Se achava que eu não chegava. Hoje que eu sou conhecido nacionalmente. Exato. Tenho um carisma. Conhecido mesmo do Programa do Ratinho. A plataforma. Eu tenho, graças a Deus, um moral em todo lugar. Na delegacia, na polícia, em todo lugar. Eu tenho um... E para o pessoal que não quis te contratar na banda agora, o que você falaria para eles? Eu falaria da Jogos Flores para eles. Mamãe, eu fico que eu jogo a pena de Jogos Flores. Joga Flores. Muito bem, muito bem. É isso aí. Eles só dão o que tem, né? Não, velho. O Aydent. O que é o lance do Aydent? Aydent. Aydent. É um baiano. Lá ele. Lá ele é baiano. Lá ele, lá ele. É a mesma coisa? É a mesma coisa. O Aydent tem que ter alguma... Ele foi estudado um pouquinho pelo Cearense, o Edmilson Filho, que é o ator, inclusive, tem um número sobre isso, que fala o quê? O Aydent, ele é um escudo para o bullying. Também. Tipo... O escudo para o bullying é muito bom. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Aí tu é fedorent, não sei o quê, não sei o quê. Em vez de você brigar, fala Aydent. Encerrou o assunto. Não existe argumento depois do Aydent. O Aydent não é cartado a final. O cara chegou com sua mãe e falou Aydent. Aydent ao cara, hein? Enfim agora. Vamos falar o quê depois do Aydent? Não tem. É para isso que serve. E também... No tribunal, o cara pode usar isso, né? Pode. Se o... O seu... O seu cliente matou... O seu ... Aydent. Aydent. aí o juiz fala, não e as vezes é interessante a gente saber, vamos pô, o cara tá visitando o Ceará e tem que saber algumas coisas daqui porque, tipo o aí dentro também serve como cupom de desconto isso eu percebi, cupom de desconto você vai na Beirambá Vilela tá visitando Fortaleza, vai na Beirambá você chega, vai descontar esse pacotinho de castanho, o cara é 70, aí dentro o cara não, é 30 é Cearese então é importante você usar o aí dentro o aí dentro com a mão firmeza, mais firmeza vamos lá, aí dentro lá dentro lá dentro lá dentro desde que lá esteja desde que lá esteja indo e voltando e indo no caminho qual o outro jeito de falar daqui do povo que a gente não entende direito que o pessoal estranha é assim, não é bom bó, 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 bó Fazer as unhas 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 Foi o Chaolin, né, cara Que história Amigo O Chaolin, a gente fez show junto Eu e ele espanto A gente fez show lá No grande canto E o Chaolin Eu conheço uma pessoa Que não gosta do Chaolin É verdade Era muito engraçado Vou contar uma história curta aqui Eu tava começando no Instagram O Chaolin foi fazer um show em Fortaleza E aí eu Na cara de pau mesmo Tentando conseguir palco Pra fazer 5 minutos Consegui falar com o produtor Rapaz, eu queria Eu tô começando o stand-up aqui Eu queria abrir o show do Chaolin Tipo, na cara de pau, né Tipo, hoje eu não faria isso Porque, pô, o cara nem me conhece Não sabe o que é que eu vou falar, né E aí eu só vi o Chaolin lá dizendo O que foi é isso Não, o que eu queria fazer 5 minutos Abrir o teu show Pode fazer, mano Pode fazer Quer dizer, o bicho Era nesse nível, né De camaradagem E fiz E o cara gostou De uma piada que eu fiz Foi bacana, assim Como você diz Não tem ninguém que não goste do Chaolin Um mês antes do acidente O Recife encontrou em Recife No aeroporto Ele tava escutando café E assim Rapaz, eu dei uma pinada nele Ai, abraçando Um mês antes do acidente Eu respeito E eu não tenho O que eu também Chega um bêbado Eu não rejeito Se o cara chegar com Mal cheiro no Recife Não tenho isso Mas assim, tem muita Deve ter muita fã, né Mulher que dá em cima Tem, tem, tem Jogaram calcinha pra você Calcinha nos palcos Jogaram, jogaram Já jogaram o que pra você Rapaz, jogaram Jogaram uma calcinha Um tijolo Um tijolo Camisinha Jogaram Usada Usada Eu acho que foi usada Ele disse, olha Ele disse, olha Bora, João Papai e mamãe Mandaram calcinha noivado Porque você só fala Suvião Não dá certo não Já serve Tudo bem Já vamos embora Por isso Já vamos embora Saiu triste Que eu estou com um amigo Irmão Eu tenho A triste O que foi É minha Terminou Tramou O cara Esse meio Já subiu Rapaz, teu amigo Que ele é médico Ele cura Nós dois Vamos lá Bora Até luta Foram dois Eu bate na porta O médico Rapaz Diga Eu estou Eu estou Eu estou Cheio Calma aí Só que o telefone tocou Do rapaz Assuviu Ela doiva dele Sim Ela disse, olha João Pensei bem João Vai casar com você Nem um papai e mamãe Casar com você Só eu Pode vir assuviando Quero você assim mesmo Aí Aí todo mundo riu Aí os caras Se foram embora Se foram embora Da festa Aí Aí Uns anos depois Depois Quando amastou O sucesso Eu voltei no mesmo clube Do mesmo local Não coube de gente Lotado Lotado pra te ver De viver Não cabia de gente Isso Olha Uns anos atrás Estive aqui Não tinha ninguém Eu lavei minha alma Isso é legal Mas é um ciclo Porque assim Precisamente Depois de 25 anos Casado Só transa Na posição cachorrinho Posição cachorrinho Você senta na cama Implora Ela rola pro lado Filho de moto Cachorrinho Depois de 30 anos É só É só no corredor É só no corredor No corredor Um passo Vai se foder Vai Corredor mesmo Não vai não Isso é o senso É porque Porque no namoro É assim No namoro No namoro É assim A menina Quando chega Pra você No namoro Ela diz Não para Não para Então no caso Nem venha Nem venha Nem venha Aí no namoro É assim Você me deixa Sem fôlego Quando casa Aí você me sufoca Sai daqui Sai Muda mesmo Muda No namoro É assim A namora Fala com a namora Presta uma vaca Mugina Ela diz assim Mô 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 Que foi Minha gatinha Minha coelhinha Depois de casa Mal cresce Baleia Jumenta Burra Muda Muda É assim Mas eu tenho muitos felizes Eu acho muito bom o casamento Tem um amigo Eu não gosto do casamento O nome é Chico Chico não gosta de casamento Chico o casamento é bom Chico Mas Damastor Casa é bom Morrer queimado é melhor Que é isso Damastor Quando eu casar Quando eu morrer Eu quero ser enterrado Porque ela lisa de casar Aliança de casar Por que Chico? Porque Jesus Eu rapaz Passei do inferno Jesus Porque o casamento É tão Ele não gosta de casamento Ele foi casou Eu vou no casamento dele Cheguei o casamento dele Aí o cara Perguntou assim Tem alguém que possa Pedir casamento Fala agora Caso pra sempre Você é o noivo Cala a boca Você não vai Não gosta do casamento Responder aqui Vamos lá Qual foi o momento Mais difícil da vida De vocês Ou o ponto baixo Que vocês colocam Cara O ponto baixo Assim Não digo da vida Mas da carreira Foi quando eu tava fazendo Um show de humor Numa escola No dia dos pais E eu tinha Tava previsto 50 minutos Eu tava no 12º minuto Ainda me lembro E a secretária Da escola pediu Um minutinho Pra dar um aviso E o aviso foi A feijoada já tá servida Ou seja Acabou o show Até eu fui Eu sou avô Eu tenho neto Você é avô já? Aí meu neto Diz assim O da farmácia Ei, ei Ei, o que é isso aqui Camisinha É pra proteger Pra ter filho Três É Porque os Alunos de oito Até oitava sério Na série É uma sexta Uma sábado e domingo Ah é Foco seis Seis é faculdade Dois sextos Dois sábados e domingos Ixi Ei, voltei com doze Pra quê? Doze é pros casados Janeiro, fevereiro Pra câmera Fala quem é você E por que você é o cara Yes Good afternoon Internacional Diretamente aqui Desse grande programa Eu nunca imaginava Conhecer o Vilela Eu pensei até pra ele Se ele era cantor Ou o que era O homem é o É o manda-chuva Que é da empresa É o manda-chuva Da empresa Lembrando que Eu tenho o maior Assim orgulho De estar pela segunda vez Né, Vilela? Isso De estar aqui nessa É... Podcast Podcast Tô nervoso Relaxa E é o seguinte Só tenho que desejar Para as meninas Que vai assistir o Gleif Vou fazer botox Pancalha de música Você prepara seu celular Sua internet vai ter Muito Gleif Brawley E muitas coisas boas O que é rebolar no mato? É rebolar no mato O que é rebolar no mato? Rebolar no mato Não É rebolar no meio do mato É você imaginar uma dançarina É você imaginar uma dançarina rebolando É Rebolar no mato No meio do... No mato Não, não é O que que é? É isso aqui Eu não quero mais essa folha aqui Eu pego a folha mato Rebolar no mato Joga fora Joga no lixo Joga no lixo Joga fora Rebolar no mato Dá outro exemplo Dá outro exemplo assim Pô, o telefone é que O telefone não dá pra chamar não Rebolar no mato Ah, rebolar no mato É, joga fora Paquito, rebolar no mato Tipo, mandar embora e tal Isso, eu entendi Pô, rebolar no mato Pô, rebolar no mato Que legal Eu até costumo dizer Você pode chegar em qualquer capital brasileira Você avista 50 pessoas correndo na rua Você corre porque você pensa que é um arrastão Você chega no Ceará Avista 50 cearens correndo no meio da rua Não é arrastão É um policial correndo atrás de um ladrão E o resto acompanhando pra ver quem é Ah Os caras, quem é? Quem é? É os curiosos É o povo mais curioso Pra tirar a onda, pra mangá Pra mangá Tem muito isso E tem muito do O pessoal tava falando aqui mais cedo O lance da fofoca O pessoal Ainda tem aquela coisa de colocar a cadeira na beirada da casa Ficou olhando a vida Tem isso, cara Irina, tu viu, Franquinha A vizinha chegou ontem de noite já O terceiro carro que ela Entendeu? Tem essa coisa A mulher tu Deve tá A todos os vizinhos conversando Ei, mulher, tu viu não, neguinha? Mulher, filha dela Ó, todo dia é um macho diferente aí na casa dela É não, menino É primo dele Primo nada, mulher Tá aí pegando mesmo Javi já Eu sigo um só hoje Mulher tu é muito maldosa Maldosa não Menina Ela ganhou agora um iPhone novo E um telefone Acho que ela comprou, foi? Ela tá namorando agora com aquele cantor internacional do Piauí Ah, e é pronto Aquela ali é o terceiro dela já Sabe disso Que a gente tem uma missão com isso, né? É De despertar nas pessoas Pode tá ruim no dia, tá mal Mas você tem que ir lá fazer o pessoal rir, né? É verdade Já deve ter acontecido, né? Você tá num dia horrível, tá dando tudo errado e tem que subir no palco Eu já fiz, porque é interessante A gente quando tá no palco Você já aconteceu com você A gente fica meio que naquela Naquela ideia daquela olhada e tal Pra atingir aquele rapó com as pessoas E você vê uma pessoa que tá rindo pouco É Aí tu não é nem pra olhar pra ela É pra olhar que tá todo mundo rindo Mas tu fica tipo Fica com moda É, aquilo é teu desafio É fazer com as pessoas Caramba, ei Que isso Esse cara não tá Aí eu parei o show Aí teve uma hora que eu vou lá Todo mundo rindo, rindo E o cara não ria Aí eu peguei Para aqui, só um instantinho Amigo, vamos fazer as pazes nós dois E foi o que eu fiz pra você Não expliquei Não expliquei Não expliquei Não tava entendendo nada, cara E eu incomodado achando que o cara não tava Acontece isso aí Eu falei com o Alex Que o rapaz renunciaou uma vez E a plateia toda achando graça Rindo muito e tal Que achando graça é rindo Ah, tá O povo lá e tal Rachando o bico, né? Dizem É Rachando o bico e tal E o cara não ria de jeito nenhum De nada A plateia é boa mesmo Porque às vezes você pega uma plateia muito boa E pega um povo mais frio Claro E o cara lá, assim, de boa Aí eu saí Eu falei com o produtor da casa Rapaz, o senhor tava bom demais Mas tinha um cara lá Que o cara não ria de jeito nenhum Ele se apaga Que era meu convidado Ele é solto Ah, não Não foi, sério Sério mesmo Putz Mas aconteceu com a gente também Num show no teatro Que a pessoa ria errado Sabe quando eu ria atrasado? Sim Ah, tá E aí Tinha um delay É, e aí avisaram Ó Avisaram antes Senão alguém ia dar fora Porque a pessoa tinha problemas mentais E tal Então ela tinha um problema mesmo Mas eu já Era muito estranho Imagina Todo mundo riu Parava e ela começava a dar risada Mas eu já tive um caso desse Que lá e tal Fazendo show E todo mundo rindo, rindo E o cara ria muito pouco Sim Muito pouco Cara, como incomoda Pode estar todo mundo rindo E tem uma pessoa que fala Cara, por que eu não tô conseguindo fazer E ele foi o primeiro aí no camarim depois Ah, é? Aí disse, cara Eu queria te agradecer Eu ri muito E ele, como? Riu nada Eu tava te vendo Aí ele pegou e disse assim Não, é porque eu sou muito tímido E não conseguir extravasar a minha risada É uma proteção pra mim Entendeu? Eu com medo de vocês brincarem Então o cara meio que fica Nossa Fica rindo por dentro É Muito bom Mas já aconteceu isso também, cara Você fala assim A plateia tá estranha hoje, né? Não riu tanto, né? Aplaudiu Aí vai todo mundo falando Nossa, melhor show da minha vida Aqui tem plateia Tem plateia Fazer show pra alta sociedade É Tudo de laqueita Pessoa é mais contida É Agora você vai em shopping É fechou em shopping? É em shopping Ah, é É povão É criança subindo no pau E aqui que tem já o grito Isso aí E aí O povo tá naquela coisa Aqui é assim Você entra no shopping Pra fazer o show no shopping Aí dentro Aí dentro É porque a risada do cearense Ela vem acompanhada de uma vibe Ih, assim Como que é? Ih E a expressão E a expressão Isso daqui é bom? Isso é bom É bom Vamos lá Em São Paulo daqui Que a pessoa se ferrou Não Pô, essa é boa também É boa pra caramba Aqui também é assim O cara bateu o carro ali Ou alguma coisa Sim E também no show de humor E no show de humor também é O cara conta uma piada boa Tá Ih Carinha É assim, cara Então se o cara fizer isso é bom É bom Ah, tá Entendeu? Fazer pra minha mulher hoje Chega pra ele Ela se afastou naquela época Poxa Muito legal E foi daí Quando eu voltei Que eu fui contratado Pelas garras da patrulha Que é a Globo local aqui Entendeu? Eu tô lá 16 anos É mesmo? Só lá O rapaz tinha mais 10 anos de rádio Tô lá 16 anos lá nas garras Aí E outra coisa Que você conhece bem Eu, Alex Você participou de 2008 Um dos caras que Tavam concorrendo com a gente Foi o Léo Lins É o Léo Lins Ah, o Léo foi o Léo Foi o Léo Foi o pré-final com o Léo Não, o Léo não foi pra final Ele foi em uma das finais Em uma das finais Eu lembro Ele foi pra uma das finais Foi Teve polêmica lá no tempo Teve polêmica Por quê? Pode criar, será? Claro que pode Pode não O programa foi feito no Rio de Janeiro O Faustão era uma semana no Rio Uma semana em São Paulo Esse era no Rio Ah, é? Não sabia disso E aí o Léo Como morava lá Acho que na época No Rio, né? No Rio, né? Morava A plateia foi toda dele Então o rison terá calculado Cara, a galera já conhecia ele Isso, cara Ria e subia Então ele foi o primeiro a se apresentar Quando ele começou a se apresentar Cara, ele falava qualquer coisa Aí o rison... Foi o nome Léo Lys É O que é isso aqui, bicho? Aí os caras disseram Na plateia não pode Aí na coxia a gente viu O cara chegou lá A plateia não pode se manifestar Mais tanto assim Só que ele tinha passado na primeira Então quem foi segundo Terceiro e quarto depois O rison estava calculado Para as pessoas participarem Gritarem Entendeu? Entravou A regulagem Aí ficou tudo mais baixo Mais baixo Então aí o cara Que era muito diferente Muito bom Caralho Muito bom O cara muito bom mesmo Foi depois e pô Foi desclassificado Não atingiu o risoto O cara ali era diferente Você gostou aqui do parque, né? Sim, claro Você foi no Insano? Então eu fui Mas não tem provas que eu fui Então eu não fui O Eli passou por uma situação do Insano Foi bem diferente Você foi no Insano? Foi o oito, não foi? Não, não desceu, não? Não tive coragem, né, cara? Eu desci Para quê? Não, era matéria Você tinha que fazer Me ligar para a matéria Fazer a matéria Vamos lá E eu digo Você já tinha ido no Insano? Não Me ligar para fazer a matéria Olha, eu quero humorista Para mostrar as belezas do Ceará Eu digo Eu vou É Eu vou Olha, pô, no bicho de parque Eu imaginei os pais de família É O menino com uma banha de piscina Vai lá comendo caranguejo E eu vou A cena Eu imaginei a cena Que ela mostrava o povo Quando eu cheguei aqui Eu digo Onde é a matéria? Aí o rapaz disse É aqui Aí eu estou pensando Você olhou para aquilo Aí a frase Aí você falou E agora Não tem ninguém para vir no meu lugar Já era quatro da tarde Eu digo Eu vou fazer essa matéria Aí passa o bim Você sobe reclamando Pensando Eita, agora eu me lasquei Eita, pô O que eu estou fazendo aqui? O que foi que eu vim fazer aqui agora? E de baixo Não dá tanta noção Quanto eu estou lá em cima, né? Agora lá em cima Tu vai subindo E o medo vai aumentando Tu vai subindo E o medo vai aumentando A mesma hora que as peças Se tremem todinha Quando eu cheguei lá em cima E o povo descendo, né? Que não tem coragem Porque tem gente que desiste É, muita gente Para completar a humilhação Quando eu chegar lá Tem 30 pessoas Que não tiveram coragem de descer Sim Aí o povo começa a humilhar Vai, faz teu nome Vai, arrasa Aí aquele aumento O medo e a vergonha É E eu segurei para descer E quando você segura Se você olha para baixo Então, mas Quando você está lá Você vê a queda? Vê tudo Não, você não vê a queda, não Você não vê nada Você só vê um negócio assim Você só vê o brinquedinho retinho assim E de repente a pessoa some Isso, você some Isso Aí eu estava lá Aí eu segurei Mas você vê a lateral Rapaz, real Não dá não Aí eu falasse a cabeça aqui Não vai não Eu passei meia hora Aí eles chamaram o rapaz Para conversar comigo Ah, é? O psicólogo O psicólogo O psicólogo E você travando aqui E a galera querendo isso Aí eu perguntei Eu digo como é que faz Não, você desce assim Eu liguei Olha nas costas mesmo É Já é a posição do cabelo É a posição do terceiro Eu só lembrei Do amigo meu Que tinha uma funerária Por quê? Eu passei lá Não sei da cidade Uma semana antes Uma semana antes Ele disse assim Eu liguei Começou o comércio aí Ele disse Vai estar ruim Uma hora eu desço Não morreu ninguém ainda Fez um negócio dele Aí o cabelo chegou Não disse nada Ele faz assim Empurra Agora você vai Vai Aí você vai Bija aqui Três metros Amigo Quando você cai de uma vez O corpo vem pra frente Você fica Descola, né? Dá uma descolada Descola tudo Você fica igual um coqueiro Os olhos Os olhos Os olhos Aí você fecha os olhos Porque você não quer ver A velocidade nem a altura Cadê? Me acolam meu palicício Me ajude meu pai Cadê? Onde é que eu tô Pelo amor de Deus Me ajude Amigo Eu sei que um dos pés Me encostou na água Eu procurei calção de banho Não tava mais não Não tava mais não O tolo tinha subido Tava aqui o brilho Tava aqui E eu caí na piscina Com o joio fechado A piscina afunda E eu Pô, grande Aí eu Com o joio fechado Levanta a mão Peguei aqui um negócio mole Eu disse Graças a Deus Meu Deus do céu Graças a Deus Aí eu disse Graças a Deus Peguei aqui um Aquele bicho Um macarrão Sei, sei Pra não afundar Pra não afundar Aí quando eu abri o olho Tava segurando Documento salvam-vidas Logo é daí